Em relação à prisão do Ivens Eduardo Rangel, na noite de terça-feira pela Polícia Militar, com uma pequena quantidade de maconha, ao ser trazido para a nona SDP, o rapaz tentou aplicar um H aí, tentou aplicar um 7-1 aí, mas acabou sendo reconhecido, né doutor Falco? É, o Ivens era um dos assaltantes aí mais procurado aqui, fugitivo da cadeia de Maringá, mas ele já tinha mandado, né, por assalto, foi reconhecido como sendo, porque ele estava sem documento, daí a equipe num momento estava na dúvida, trouxe aqui, a gente, ele então acabou confessando que era um fugitivo o Ivens. E agora um detalhe que chama a atenção é que ele já praticou vários assaltos aí na cidade, né? Já, já praticou vários assaltos à residência, confessou aí, alguns casos aí, né? E a polícia agora está tomando as providências aí, para que ele fique um bom tempo aí na cadeia. Ele parece que não demonstra arrependimento dos crimes cometidos. É, segundo ele já tem bastante cadeia para puxar e não vai mudar nada isso aí. Inclusive ele diz que já está acostumado com a cadeia. É, ele é uma pessoa já chamada cadeieiro antigo aí, mas quando sai fica praticando atos aí graves, né, contra a população, residência, assalto, por isso que é preciso tomar cautela, manter esse indivíduo dentro da cadeia. A expectativa agora é que ele fique um bom tempo preso devido a sua vida pregressa aí. Exatamente, ele praticou assaltos continuados à residência, inclusive usando aí comparsas que a polícia está identificando, e com arma de fogo, ameaçando vítimas aí dentro de residência. Com isso a gente espera aí uma diminuição nos assaltos à residência principalmente. Com isso a gente espera aí.